O Gomes, no Campeste, é a única fechada. E na edição desta sexta-feira, o Jornal ND traz o editorial CONCAP, modelo de gestão ultrapassado, com a oposição do Grupo ND sobre a greve da autarquia. A inexplicável greve que paralisou os serviços de coleta de lixo em Florianópolis mostra, mais uma vez, que a CONCAP, apesar dos avanços na gestão do prefeito Jean Loureiro, continua sob controle de um sindicalismo raivoso, que utiliza os funcionários da empresa como massa de manobra para atuação política. É a 11ª paralisação, em um intervalo de apenas quatro anos, todas orquestradas pelo Sintrazem, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis. Há tempos que a CONCAP é um problema para a gestão da capital, por conta de administrações municipais que trataram a empresa como um cabide de emprego para apaniguados políticos. Durante várias gestões, prefeitos e vereadores usaram a estrutura da então companhia para dar emprego para correligionários. Não tiveram coragem suficiente para mudar o modelo. Pensaram mais nos votos do que na gestão. São os ex-prefeitos e ex-vereadores os grandes responsáveis pela manutenção de uma empresa deficitária, que ao longo dos anos vem sugando os cofres públicos. Este modelo não cabe mais em Florianópolis. A terceirização dos serviços é um caminho sem volta, como já fizeram cidades como Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau e outras metrópoles, onde o serviço é eficiente e custa bem menos para o contribuinte. A população da capital reconhece o serviço da CONCAP de limpeza urbana e coleta de lixo de excelente qualidade. O que está errado não é o serviço, mas o modelo de gestão.